Olá, bom dia! Definido o novo teto do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, a taxa agora é de 1,97%. Com boa recuperação da pneumonia, o presidente Lula já deve voltar a despachar hoje do Palácio do Planalto. E o governo federal lança campanha para identificar e combater notícias falsas. Quarta-feira, 29 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula apresenta melhora no quadro de saúde e hoje já deve voltar a despachar do Palácio do Planalto. Vamos saber os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz, que tem mais informações pra gente direto do Alvorada. Bom dia, Glauco! Olá, Vanessa! Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Lula deve permanecer parte da manhã aqui no Palácio do Alvorada, onde tem trabalhado nos últimos dias por recomendação médica devido a uma pneumonia leve. Mas com melhora no quadro de saúde, a expectativa é que Lula volte a despachar em seu gabinete no Palácio do Planalto ainda nesta quarta-feira. Ele não tem compromissos oficiais, mas deve se reunir com ministros de diversas áreas. E por falar em áreas do governo, o Conselho Nacional de Previdência Social definiu ontem o novo teto de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A nova taxa será de 1,97 ao mês. O Banco do Brasil já está praticando essa nova taxa. Veja mais detalhes na reportagem. Por 11 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções, o Conselho Nacional de Previdência Social resolveu aumentar o limite da taxa de juros do empréstimo consignado para beneficiários do INSS, de 1,7% para 1,97%. A proposta foi apresentada pelo governo após os bancos suspenderem a oferta de crédito consignado para aposentados e pensionistas. As condições que o Banco Central deu de não mexer da taxa de juros, os bancos saindo do mercado, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não tendo como bancar esses outros aposentados, o recurso para eles. Tirar tudo do mercado seria prejudicar mais os aposentados e pensionistas. No último dia 13 de março, o Conselho havia limitado os juros do consignado a 1,7% ao mês. Desde 2022, o teto mensal estava em 2,14%. A partir da decisão, 17 instituições financeiras suspenderam a oferta de crédito consignado por não concordarem com a taxa mais baixa, enquanto 10 instituições continuaram oferecendo. Nesse período, foram realizadas entre 3 a 4 mil operações por dia, somando cerca de 30 milhões de reais em empréstimos consignados. Uma queda de 95% em relação à movimentação anterior. Segundo a Previdência Social, aproximadamente 8 milhões de aposentados e pensionistas têm empréstimo consignado. E 1,8 milhão tem quase metade do benefício comprometido com o empréstimo. Na reunião, ficou decidida também a criação de um grupo de trabalho para discutir as regras do consignado no país. Nós vamos agora, durante os próximos 60 dias, aprofundar essa discussão do papel dos consignados, qual os seus objetivos, o grande endividamento por que passam grandes quantidades de aposentados e pensionistas e os assédios indevidos, os telefonemas, as pressões que vendem ilusão para muitos aposentados e pensionistas. E ainda sobre crédito na economia, o ministro da Fazenda anunciou que o governo vai dedicar o mês de abril para apresentar ao Congresso Nacional propostas sobre o assunto. No mês de abril, nós temos um conjunto de medidas sobre crédito, boa parte, inclusive, pactuada com o Banco Central, que vai ser encaminhada ao Congresso Nacional. Dentro desse conjunto de medidas, deve também entrar questões que preocupam o presidente. A questão do rotativo, sobretudo o rotativo do consignado, que é uma coisa que preocupa muito o presidente. E a questão vai ser rediscutida, a questão do comprometimento da renda com o consignado, que foi elevado de 30% para 45% e o presidente pediu um estudo para saber se esse patamar é adequado ou se esse comprometimento está excessivo à luz da situação das famílias hoje. Então, é isso que ficou agendado para o mês de abril. No mês de abril, nós devemos anunciar novas regras para a PPP, que é uma espécie de... tem a ver com crédito também, porque o Tesouro Nacional vai entrar com aval em PPPs, segundo regras que vão ser anunciadas talvez essa semana, talvez na semana que vem, e o conjunto de medidas de crédito, o que inclui pedido de urgência constitucional para algumas vezes que já estão tramitando no Congresso e que tem o apoio parcial, quase total, eu diria assim, do Ministério da Fazenda. E na marcha em defesa dos municípios, que termina amanhã aqui em Brasília, o tema que mobilizou o encontro foi a reforma tributária. A reforma tributária, tema central da política econômica, também foi o assunto de um painel no primeiro dia da Marcha Brasília em defesa dos municípios. Prefeitos reforçaram a necessidade de diálogo e transparência nas discussões para modernizar o modelo de arrecadação. O que nós queremos, enquanto município, é clareza dos critérios de distribuição, de como funcionarão esses comitês de decisão, que eles tenham paridade de participação de municípios, com o Estado e com a União, para que a gente possa ter segurança das decisões que são tomadas. Num primeiro momento, as mudanças devem ocorrer com os tributos sobre o consumo de bens e serviços. A ministra do Planejamento e Orçamento defendeu a reforma como possibilidade de tornar a indústria nacional mais competitiva. Como é que a reforma vai ter feito imediato? É que, embora ela mantenha a arrecadação igualitária para todos os municípios e estados durante esses primeiros 20 anos, ela já faz o dever de casa aqui. Porque ela já desonera a indústria. Ela alivia a carga tributária da indústria, que é quem mais gera emprego com qualidade. Para o ministro da Fazenda, as modificações no sistema tributário vão ser essenciais para tornar o país mais competitivo no mundo. Chegamos a figurar na sexta posição dentre as maiores economias do mundo. Hoje nós estamos na décima segunda e a gente tem que tomar medidas efetivas para recuperar esse tempo perdido. Eu não tenho a menor dúvida de que a reforma tributária é um dos caminhos necessários para isso. No encontro, a participação das mulheres na política foi discutida entre prefeitas e ministras de Estado. Das 11 ministras do governo, oito participaram da reunião com as prefeitas. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima lembrou que é importante que as esferas federal, estadual e municipal trabalhem juntas para evitar desastres ambientais como causado pelas fortes chuvas no Acre na semana passada. É fundamental a gente poder trabalhar conjuntamente tanto na intervenção emergencial, mas também nos planos estruturantes que é aí onde o Ministério do Meio Ambiente pode ir trabalhando com os prefeitos tratar das ações de prevenção. A ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos disse que atua para que haja mais mulheres trabalhando no governo. A gente fez em parceria com o Ministério das Mulheres foi uma regulamentação da legislação de compras para reservas de vagas para mulheres vítimas de violência nas contratações públicas. Oito por cento tem que ser preenchido por mulheres vítimas de violência com preferencialmente mulheres negras. A ministra dos povos indígenas pediu para que os municípios reconheçam os povos originários. É muito importante que as prefeituras também possam compreender os povos indígenas como munícipes e juntos se fortalecer mutuamente. A formação das mulheres também esteve em pauta. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação lembrou que o governo lançou agora em março um edital de fomento destinado especificamente a pesquisadoras. Nós lançamos esse edital de 100 milhões de reais para que as meninas e mulheres pudessem ser atraídas para uma área que é muito masculina, que é da ciência, da computação e da engenharia. E na marcha em defesa dos municípios, os prefeitos discutem os desafios na gestão das cidades. Cerca de 4.200 representantes de prefeituras de todo o país participaram da abertura da Marcha à Brasília em defesa dos municípios. Vários ministros também estiveram presentes e um vídeo em homenagem foi exibido. Ao abrir o evento, o presidente da Confederação Nacional de Municípios trouxe uma série de reivindicações em nome dos prefeitos. Falou da necessidade da reforma tributária e dos problemas no repasse da União para os municípios nas áreas de educação, saúde e assistência social. Trouxe um levantamento que mostra os impactos das perdas financeiras das cidades e disse que tem algumas propostas para resolver as demandas. Nós vamos entregar todos esses estudos e vamos fazer a sociedade pensar um pouco. Nós sabemos tudo, a política de juros, a política salarial. Tem que haver determinação, diálogo, mas com execução. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que em quase 90 dias de governo já houve avanços importantes. Falou da prioridade na educação, na saúde, do Bolsa Família e que o caminho para resolver os problemas nos municípios brasileiros é a parceria. Quanto à reforma tributária, Alckmin disse estar otimista, já que as mudanças vão trazer justiça, eficiência econômica e crescimento para o país. O caminho é o diálogo. Você vê que aqui os prefeitos eram um dos setores de preocupação. Hoje há um entendimento de que a questão federativa se resolve e que o importante é a economia crescer mais forte. O governo lançou uma campanha para identificar e combater as notícias falsas. O assunto ganha mais importância quando se disseminam fake news sobre a vacinação contra a Covid-19, que ontem registrou a marca de 700 mil mortes no país. Foi em março de 2020 que o Brasil notificou as primeiras mortes em decorrência da Covid-19. Agora, três anos depois, a contagem do Ministério da Saúde chegou à triste marca de 700 mil pessoas que perderam a luta contra o vírus. O que freou a progressão deste número foi a vacinação em massa, que começou em 2021. Agora, desde o mês de fevereiro, idosos e pessoas com problemas graves de saúde podem e devem tomar as doses da vacina bivalente. O Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação e está combatendo a disseminação de notícias falsas, como dizer que as doses bivalentes causam inflamação no coração ou morte. Nada disso. As vacinas são aprovadas pela Anvisa e pela Organização Mundial de Saúde. As reações ao imunizante, quando ocorrem, são sem gravidade. As informações disseminadas em redes sociais podem até ser falsas. Mas elas assustam realmente as pessoas e fazem com que muita gente deixe de ir aos postos de saúde. Por isso, o governo lançou a campanha Quem Espalha Fake News, Espalha Destruição. Informe-se. A vacina contra a Covid é segura e é a melhor forma de se prevenir contra a doença. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Foi prorrogado até o dia 3 de maio o período de recadastramento de armas de fogo no Brasil. O prazo começou em fevereiro. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o número de armas recadastradas já é maior do que o de armas regularizadas nos sistemas oficiais do governo federal. O sistema nacional de armas, mantido pela Polícia Federal, registra armas de empresas de segurança privada, policiais civis, guardas municipais e pessoas físicas com autorização de posse ou porte. Para garantir mais transparência na gestão de pessoas da administração pública, foi lançado o Observatório de Pessoal. A ferramenta, que será mais uma funcionalidade da plataforma gov.br, vai permitir ao cidadão acessar informações qualificadas sobre os servidores públicos federais. O lançamento do portal na Escola Nacional de Administração Pública foi transmitido pela internet. O Observatório de Pessoal é um grande passo do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços, que disponibiliza todos os dados de pessoal de uma forma fácil e respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Um estudo utilizando informações disponíveis no Observatório de Pessoal constatou um aumento da participação de mulheres em cargos de chefia nos últimos quatro anos. De fevereiro de 2019 até fevereiro deste ano, esta participação saltou de 26% para 33%. Ele é uma fonte de dados que subsidia a tomada de decisão pelos agentes superiores. Um exemplo de ação para o aperfeiçoamento da Administração Pública Federal, baseada em informações gerenciais, é o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 21, que determinou o preenchimento de 30% dos cargos do poder público por pessoas negras. Tem alguns projetos de liderança, de formação de lideranças, que está com foco agora na questão da diversidade, de poder permitir justamente que os senadores tenham espaço de ascensão, de formação para se tornarem líderes nas suas carreiras. O número de bolsas de formação dos professores da educação básica vai ser ampliado em mais de 50%. A decisão do Ministério da Educação avaliou o desempenho dos estudantes em cursos que preparam os professores para a sala de aula. De olho na qualidade da educação básica, o governo publicou uma portaria que prevê medidas de incentivo para a formação de professores. De acordo com os indicadores de qualidade da educação superior, cerca de 400 mil professores não possuem graduação ou formação na área em que lecionam. Um dos objetivos do MEC é criar bolsas para incentivar a conclusão dos cursos superiores de licenciatura, em especial em áreas de alta desistência. Se nós queremos melhorar significativamente a qualidade da educação básica desse país, nós precisamos fortemente olhar para a qualidade da formação dos nossos professores, da formação inicial dos nossos professores. Nós estamos agora ampliando as bolsas do PIBID, que são os programas de iniciação à docência e residência também à docência. Nós estamos aumentando em 54% agora as bolsas já esse ano, saindo de cerca de 57 mil para 90 mil bolsas. O levantamento aponta ainda a alta desistência em cursos de exatas, com ciência da computação, matemática, física e química, com apenas 15% de conclusão nas universidades federais. Já pedagogia e educação física enfrentam uma demanda maior do que o mercado é capaz de absorver. É impressionante você imaginar que apenas 15% dos alunos de licenciatura de matemática terminam o curso. 15% apenas. Seu 85% abandona. Tem algo grave que está acontecendo. Cerca de 418 milhões de reais vão garantir neste ano a distribuição de absorventes no SUS. É o Programa de Proteção e Promoção da Dignidade Menstrual, que deve beneficiar 8 milhões de pessoas no país. Quando não tem absorvente, eu corto umas roupas que meu filho não usa mais, aí eu corto e faço de paninho, vou colocando, aí eu vou lavando, aí eu corto tipo 4, 5 camadas. Esse depoimento da Luciana foi gravado durante uma ação do projeto Absorver nas ruas de São Paulo e relata a realidade de muitos. De acordo com o governo federal, 8 milhões de pessoas não têm condições de comprar itens básicos de higiene como absorventes. Em São Paulo, o projeto Absorver atende cerca de 500 pessoas por mês. Essas mulheres, elas deixam de trabalhar, elas deixam de ter autoestima, porque elas não têm com o que conter o sangramento. Então muitas utilizam miolo de pão, papelão, retalhos, o que afeta a própria saúde. Mirella conta que foi trabalhando como voluntária, que ela e um grupo de amigas se comoveram com o tema da pobreza menstrual. Eu fui vendo a necessidade das mulheres que não recebiam absorventes, porque os projetos eram voltados, essencialmente, à doação de alimentos. Óbvio que a fome é um problema que é muito grave no país, a gente sabe, mas ao mesmo tempo é indispensável que a pessoa que menstrua tenha a sua higiene. Um pacote de absorvente como este custa, em média, 10 reais. Dependendo da marca ou da capacidade de absorção, o preço do pacote pode chegar a 30 reais. O valor pode parecer pouco, mas para quem mal tem dinheiro para comer, essa compra pesa no bolso. E foi pensando justamente na população mais pobre que o governo federal criou o Programa de Proteção e Promoção da Dignidade Menstrual. O objetivo é assegurar a oferta gratuita de absorventes pelo Sistema Único de Saúde. A iniciativa prevê investimento de 418 milhões de reais por ano. A nova política vai atender de acordo com critérios do Bolsa Família e do Cadastro Único. Com certeza é um avanço e uma resposta à pobreza menstrual. A gente fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Tchau. Legenda Adriana Zanotto